Foi então na manjedoura que nasceu o menino Jesus, o Galileu, que mudou o mundo. Só que essa história do Galileu, o papai vai contar amanhã. Ah não, pai, continua. Agora tá tarde e a gente tem que dormir. Aí amanhã o papai conta a história do Galileu todinha pra você. Promete? Prometo. Vamos dormir? Então vamos. Promete? 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 por quê? E o seu sangue é amor, que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus é o Manoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, grande é o Chardal Santo dos altos do mundo Galiléu Jesus, Jesus, Galiléu Jesus, Jesus, Galiléu Jesus, Jesus, Galiléu Jesus, Jesus, Galiléu Oh, 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 oh se esvaziou, assumindo a forma de cerro, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e assim mesmo se humilhou, tornando-se omediante até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e grindeu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, em toda língua, confesse, Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Mão de Deus Jesus Gabriel Jesus 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 Jesus